Fala galera! E aí pessoal? E aí gente, tudo bem? Mais um spoiler perfeito e dessa vez é um spoiler perfeito especial, muito especial, porque estamos falando da chegada do patch 10.3 gente, chega amanhã finalmente e sem muitas delongas o nome do patch vai ser Era Draconiana, vocês conhecem como outro nome, mas enfim não vem ao caso, Era Draconiana vai ser o nome do nosso patch e esse patch vai trazer dois conteúdos muito legais, muito importantes que vocês estavam esperando há algum tempo, já que eu sei, e o primeiro deles é a Guerra dos Dragões. Exatamente. Certo? O que é a Guerra dos Dragões? Guerra dos Dragões é a guerra territorial entre servidores, então o pessoal do Arcadia, Signus e Lynx vão estar entre si e o pessoal do Draco, Hydra e Pegasus vão estar entre si. Exato, a gente tem dois cross servers, então Arcadia, Signus, Lynx no primeiro, no cross A e no cross B o Hydra, o Draco e Pegasus. Gente, e essa guerrinha aí, a gente vai, todos os detalhes dessa guerra vão estar num hot site que vai ser publicado amanhã, não hoje, amanhã. Exato. E vocês vão poder conferir tudo lá, mas basicamente essa guerra você, o seu clã faz as inscrições na quinta-feira, do meio-dia até as 23h59, você confere os resultados das batalhas que vão acontecer na sexta-feira a partir do meio-dia e no sábado, a partir das 19h30, o cross server vai abrir, vocês vão poder entrar lá e aguardar até as 20h, que é o horário que a guerra começa de fato. Daí vocês começam a guerra e lutam um com o outro pra dominar os territórios. Exatamente, e aí quando vocês forem dominar, forem disputar pra dominar os territórios, vocês vão enfrentar alguns dragões aí que vocês, por isso é a guerra dos dragões. A gente tem vídeo deles? Tem, tem um videozinho. Coloca aí o vídeo. Olha só. Esse é o Nautérion, pessoal. Nautérion, quando quiser derrubar, olha só, são duas equipes dentro de cada território, né, equipe vermelha e equipe azul, esse aí é o boss, aquele era o boss da equipe vermelha e esse é o boss da equipe azul, que é o Azuragão. Isso. Olha só. Bonitão, hein, o que você acha? Eles são muito bonitos. Eu gostei. E eles são muito fortes também, então, pessoal, vão preparar. Eles têm HP, gente, eles têm um HP. Ah, e lembrando, essa guerra é de até 60 jogadores, ou seja, 60 contra 60. 60 contra 60, gente, é muita gente. Gente, é muita gente. Gente, é muita gente. Gente. E, meu, os dragões, eles têm muito HP. Sério, eu tava batendo... Durante os testes aqui, a gente tava batendo com arma de GM em duas pessoas e a gente não conseguia matar de tanto HP que o vídeo tinha. A gente demorou um tempinho pra matar. Mas, enfim, continuando, além da guerra dos dragões, a gente vai ter também uma instância inédita, uma instância solo, que é a Torre do Martírio. É uma instância aí de 108 andares. Nível 80 a mais. Vocês vão poder entrar sozinhos nessa instância, completar todos os desafios de cada um dos andares. Então, pra você liberar o andar seguinte, você tem que... Assim, você entra no andar, pra você liberar o próximo, você vai ter que matar todos os desafios daquele andar. Isso. E existe um ranking pra essa Torre do Martírio, ele é resetado semanalmente. Então, você vai... Conforme você vai conquistando os andares, você vai marcando pontuação no ranking e você vai poder lutar ali pra ficar no topo do ranking e ser o mais famoso do seu servidor e tudo mais. Aí você vai dar pra upar pra caramba. Tem gente que fala que não tinha os mapas, então... É verdade. Então, ele vai poder abrir vários lugares pra você poder... Exato. Lembrando que você ganha experiência pra Torre também. Ganha experiência, se você morrer lá dentro, você não perde XP. Então, assim, o negócio é bolado. É um bochaz, pessoal. O negócio é bolado. E, ó, esses são os dois conteúdos principais do patch, do patch 10.3. Teremos vários outros itens novos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente vai falar agora de eventos, gente. Eventos de lançamento. Então, olha só, a partir de amanhã a gente vai ter Double XP, 1.5 Alma e Trivia no jogo. Então, pra vocês aproveitarem aí todos os lugares do patch, a gente vai ter todos aí os Hates e Trivia pra vocês uparem loucamente, como vocês sempre gostam. Isso. Open e aproveitem a torre também. Open loucamente. E, além disso, como eu tinha dito, agora vamos passar mais novidades do patch. São 10 novos itens que vão entrar na loja. E o Shiroi vai falar quais são os itens. Eu não lembro todo de cabeça, então vamos usar a colinha. Então, a gente tem uma colinha aqui, gente. Ó, o primeiro item é o mensageiro do intersevidor. Pra que ele serve? Ele serve pra mandar. É tipo um mensageiro normal. Ele manda um global, mas só que pode ser visto dentro do cross-server. Exato. Então, se você estiver no arcade e alguém você mandar, alguém, por exemplo, do cross-server, que tiver dos signos ou links, também vai ver essa mensagem. Exatamente. O segundo item é a essência de avatar, que ele é usado lá no mundo primitivo pra forjar baús de B, A ou S de cartas de tipo específico. Exato. Então, por exemplo, se você quer uma carta Lorelei, você vai lá e forja o baú dela. Só isso. E aí você vai ter mais chances de conseguir. E aí você tenta mais chances e você pode ter uma chance boa de conseguir. Além disso, a gente vai ter dois novos itens interessantes que eu gostei, que é a pedra da ação intensa e a pedra da ação extrema, que é pra missões diárias, certo? Isso. Quando você usa eles, você ganha pontos de ação, que você usa pra terminar automaticamente uma missão. E a pedra da ação extrema tem um pequeno extra. Se você usar ela em qualquer lugar do mundo, ela convoca um NPC por três minutos, que tem todas as missões do mundo primitivo diárias. Olha aí, ó. Pra poder facilitar, não vai precisar ficar voando pra todo lado, lá pegar as missões. Então, ó, uma coisa só, rapidinho. E, além disso, a gente vai ter quatro novos fogos de artifício. Pra quem gosta de fazer um show-off aí, fazer uma festa no meio da cidade... É muito dia dos namorados, na verdade. São quatro pra comemorar, né? A era draconiana... Também. É, mas só que é muita flor, não é? É, são várias florzinhas. É mais flor do que fogo. Se você estiver casando aí, ó, pra casar... Pra casar é muito legal. Se você quiser fazer uma homenagem pra sua esposa e tudo mais, você pode comprar esses fogos aí e fazer uma festa. O legal que é desses fogos é que você pode fazer uma homenagem a outra pessoa. Você usa, ou clicar no botão direito no nome dela, você tem a opção fogos e artifício. Daí vai aparecer no menu, ah, tal pessoa jogou um fogo em homenagem a tal pessoa. E aparece um broadzinho de uma frase. Aparece uma mensagem pro servidor inteiro, assim, mostrando pra quem você... E só falando os nomes dele, é Coração Rosa, Primeira Lotus, Afeição de Lotus e... Romance Rosa. Romance Rosa. Ah, belo nome. E continuando, a gente vai ter mais um item. Gente, os próximos dois itens, vocês vão pirar. O primeiro deles, Cristal Ilusório. O que que esse cara faz, véi? Cristal Ilusório é um item que dá muita XP, pessoal. Um personagem nível 1, se usar esse item, ele fica 95. Exato. Então, gente, olha só. Esse basicamente é um item pra você fazer um boost de personagem. Você quer fazer um out, quer fazer um personagem novo de alguma classe específica, você cria o seu personagem, compra esse item e você pode ir do nível 1 ao 95 de uma vez só, numa porrada só. Mas só funciona pra personagens não renascidos. Exato, exato. Ele não funciona no Reborn. Esse, o Cristal Ilusório, não funciona pro Reborn. Então, se você acabou de criar um personagem, você pode usar ele que você vai do 1 ao 95 de uma vez só. Lembrando que o seu cultivo, ele não sobe. Então, assim, apesar de você ir pro nível 95, você não vai receber itens ou você não vai receber o cultivo. Você tem que jogar normalmente. Isso. Certo? E o próximo item é similar a esse. Que é o pacote do suprimento de guerra, pessoal. O negócio é... Com a diferença deles, esse aqui você upa do nível 1 ao 100, no 100 Reborn. E você vai ganhar mais alguns itenzinhos que você troca por equipamentos. A arma, o set inteiro nível 90. E você ganha mais uma pedra, que você upa do nível 1 ao 100 no primeiro Reborn também. Exato. Mas você não tem cultivo. Então, você vai ter que correr atrás do cultivo, mas com arma dessa vez. Exatamente. E olha só. Então, resumindo tudo novamente, só pra deixar bem claro. Você comprando o pacote de suprimentos de guerra, você cria um personagem novo. Você vai poder upar do 1 ao 100, certo? Você vai sem o cultivo também. Você vai ter que upar e tudo mais. Mas quando você fizer o Reborn desse personagem, você vai ganhar um outro item que é pra upar do 1 ao 100 do Reborn 1. E você vai ter equipamentos também. Você não vai chegar lá no nível 100, você vai ganhar um set de equipamentos no nível 90. Se você não tiver equipamentos de outro personagem pra passar e tudo mais, você vai poder equipar esses itens pra você já começar a fazer suas danos e tudo mais. Pra ajudar e facilitar aí o seu começo com o novo personagem. Então, assim, esses itens, eles estão basicamente facilitando a vida de vocês pra pegarem novos personagens. Se você sempre quis jogar com um personagem novo, um personagem diferente. E você não tem muito tempo pra upar o personagem, tá aí a solução pro seu problema. É só uma lembreja importante desse pacote de suprimento, pessoal. Só pode ser usado uma vez por personagem. Então, não adianta comprar dois que não vai funcionar. Exatamente. E seguindo aí, a gente vai ter três descontos permanentes em itens que já estavam na loja, certo? Exato. O primeiro é o Esplendor Dourado, que serve pra desprender itens materiais da Labirinto da Areia Viva. O segundo são algumas montarias, como o Raptor Negro, o Dragão da Maré e Renanatalina, pra ajustar um pouco o preço. E as pérolas 3, 4 e 5 da loja. Exato. Olha, os preços foram reajustados. Tanto o Esplendor Dourado quanto as pérolas, muita gente pedia. A pérola, principalmente. Eu vejo quase todos os dias. E quando vai vir? E quando vai ter um desconto? Exato. Olha, desconto permanente. Permanente. Assim como os outros itens são todos permanentes. Senão tem nada pra sair, não tem nada. Então, é isso. E, meu, tem mais coisas ainda. Baú mensal. Baú que vai ficar a partir de amanhã até o dia 1º de agosto, gente. Baú mensal é o essência demoníaca. Exatamente. Ele tem esse nome por causa do mascote ornamental dele, o Samurai Obscuro. Que tem um vídeo aí. Tem um vídeozinho. Inclusive, ele já mostrou em outros spoilers, né? Mas tá aí o vídeo pra vocês verem. Olha aí, muito legal. Esse pet aí é um dos meus favoritos também. Ele é muito legal. E seguindo aí agora pro baú da semana, que é a partir de amanhã também dia 4 até o dia 11 de julho. Então... Que é o núcleo incandescente, é inédito. Que tem um item muito legal. Na verdade, são dois. Um que a gente vai mostrar o vídeo, que é o robô de guerra. O robô de batalha. É de guerra. De guerra? É de guerra. O robô de guerra. Ai, eu pensei que eu errei. Nove, droga. Ele é ornamental, pessoal. Só pra falar. Ele não ataca nada. Ele não ataca. Mas, gente, olha esse visual. Ele é muito legal. Ele parece aquele... Um Gundam. Um Gundam, né? Certo? Ele é muito legal. É muito animal. Sério, esse aí foi um dos mais legais que eu já vi. E também, esse baú tem um outro item novo, chamado moeda congelada. Esse item é muito importante. Vão ter dois NPCs novos no jogo, que você vai poder trocar essas moedas congeladas. Ou você troca elas por moeda de bronze, ou você troca elas por itens, como capa universal, manuscrito do destino, ou só uma coroa da insanidade. Só. Só isso. São quantidades diferenciadas. Você vai verificar lá quais são as quantidades de moedas. Mas, meu, se você conseguir juntar, você vai poder trocar por itens muito bolados. Os NPCs vão estar na cidade sul, na cidade do dragão. Então, quem tiver é só ir lá. Exatamente. E, por fim, finalmente, temos um novo conjunto na loja e o retorno de outros três. Exato. A gente tem o vídeo do primeiro, que é o Brilho Estelar. Que ele está junto com o ilusionista masculino para deixar o masculino também mostrando. Exato. É o Brilho Estelar bonitinho. O Brilho Estelar, esse é o novo, pessoal. Olha só, para quem faz coleção de roupa aí, gente, vocês fiquem, não fiquem maluco, não, não, surtem sim, surtem sim, pode surtar, porque eu sei que vocês gostam pra caramba. E, além dele, vai ter o Brilho Estelar, vai ter o Soberano, o conjunto do Outono e o conjunto do Ilusionista, que o Shiroi tinha mencionado. Exato. E esses conjuntos, eles vão ficar também durante a semana, certo? Isso, do dia 4 até o dia 11. Do dia 4 ao dia 11. Então, gente, vocês viram que é curto demais. É muita coisa. É muita coisa. Então, ó, esse patch aí, ó, Era Draconiana, já começa a espalhar esse nome aí para os seus amiguinhos, já começa a avisar todo mundo, você conhece alguém que não está mais jogando. Então, gente, dá um toque naquele cara, porque tem a Guerra dos Dragões, eu tenho certeza que todo mundo vai querer jogar a Guerra dos Dragões, porque, meu, uma mecânica totalmente diferente, você vai disputar entre outros servidores, são territórios diferenciados, é uma mecânica totalmente nova dentro desses territórios. E, meu, é uma coisa muito legal. Durante os nossos testes aqui, a gente já ficou empolgado pra caramba, e a gente tem certeza que vocês vão gostar pra caramba. Então, gente, fiquem ligados, a partir de amanhã vai ter o patch. Então, é isso. Até semana que vem, um abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.